Boa tarde, Cíntia. Boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação. Pois é, o prazo limite para fazer a regularização é hoje. É importante que os microempreendedores individuais e também os trabalhadores domésticos façam a inscrição do domicílio eletrônico trabalhista. A medida foi anunciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Como ficou conhecida, o DET é uma plataforma de comunicação entre empregadores e os auditores fiscais do trabalho para que, entre outras funções, seja facilitado as inspeções do trabalho, notificações e avisos em geral. Mesmo quem já fez o cadastro ou já possui o cadastro deve fazer a atualização no sistema. Essas comunicações enviadas ao empregador por meio do DET terão valor legal e vão dispensar que o microempreendedor ou o empregador de trabalhador doméstico seja comunicado pelos correios ou também por outros meios. A adesão é obrigatória e ela é feita pelo site de forma gratuita. A não adesão pode gerar multa, mas também pode causar outros problemas. A autuação, que é a multa, vai de R$ 208,09 até R$ 2.080,91. Essa multa já poderá ser aplicada a partir do dia 2 de agosto por meio da plataforma para as pessoas que não regularizaram conforme a determinação do Ministério do Trabalho e do Emprego. Para ter acesso à plataforma e fazer a atualização ou o cadastro, você pode entrar no site det.sit.trabalho.gov.br. O sistema irá solicitar um login e senha de sua conta do gov.br com o nível de segurança prata ou ouro. Não existe nenhum tipo de aplicativo em que você possa fazer este acesso. Para quem nunca acessou o sistema, o cadastro é fácil. É só você logar, criar uma palavra-chave e os dados de contato. Em seguida, deve-se alterar o perfil do CPF para CNPJ da empresa e preencher os mesmos campos. Se você tiver algum tipo de problema para acessar, deve-se entrar em contato com o Ministério do Trabalho e do Emprego. Para facilitar isso, foi disponibilizado pelo Ministério um formulário que você pode acessar digitando ali na barra de pesquisa formulário sem acento det.trabalho.gov.br e procurar a opção Fale Conosco, preencher os dados e aguardar a resposta do Ministério. Além do DET, não vai existir outra forma de realizar ou receber estes avisos. O Ministério pretende, com essa medida, acabar com essas notificações via correios ou também de outras formas. Por isso, é importante manter os dados cadastrais atualizados e evitar aí uma possível multa por parte do Ministério do Trabalho e do Emprego. Fale Conosco